Nós estamos em Le Bourget, que fica em Paris, na França, naquela que é a maior feira aeroespacial e de aeronáutica do mundo, Le Bourget. Dê uma olhada! Como você pode ver, aqui você tem os últimos lançamentos em termos de aviação civil e militar, além de aeroespacial, que hoje estão lançados para todo mundo. E o Brasil está muito bem representado aqui, do lado militar, com o KC-390, da Embraer, que é o mais novo lançamento na área de defesa e militar e que tem uma grande possibilidade em termos de mercado e que fará seu voo inaugural logo mais. Do lado civil, nós temos o E-2, que é um novo avião, que é uma nova concepção, com muito menos gasto em termos de combustível e muito mais silencioso, que também vai ser apresentado hoje. Tudo isso tem a colaboração e a participação do Ministério da Defesa e é por isso que nós estamos aqui para reforçar a presença brasileira em Le Bourget, na expectativa de que nós possamos reforçar a nossa base industrial de defesa. Obrigado.